Tenho 35 processos 48.500, 5779, 2013 e 78. Homologação da transferência dos controles societários da transmissora Sul Brasil de Energia Limitada, de Procabel Energia e Telecomunização de NSA, e Zey Chang, Unis United, companhia limitada, para companhia estadual de geração e transmissão de energia elétrica. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana. Esse item 35, também é um processo simples, poderia estar no bloco, que é uma mudança lá na estrutura societária da transmissora de energia Sul Brasil. Dela participa a Procabel Energia e Telecomunicações, a CAGT, e deve ser a empresa chinesa Zey Chang, Unis United, engenheiro, companhia limitada. É, como disse, um processo simples, foi instruído pela SFR, pela Nota Tecna 357, 2013, e a CE caminhou uma correspondência pedindo urgência, porque essa mudança da estrutura societária é uma pendência importante para a obtenção de financiamento necessário para as obras de copo que já estão atrasadas. Aliás, foi o doutor André que esteve lá por esses dias, o recebeu, também o presidente ligou para mim, o processo assim que foi distribuído, ele já está na pausa. Se a Procuradoria não quisesse manifestar, é uma coisa bem simples, no fundo, o aumento da participação da CAGT, que lá no último gráfico do... Também do jeito que eu perguntei, né, Ricardo? Você nem perguntou, você tem uma certeza, uma constrangida, você vai ficar calado mesmo. É, o aumento da participação da CAGT, assumindo cotas daquela primeira lá, ProCable, a CAGT passa para 53%, e a empresa, acredito que chinesa, mantém a participação de uma última mudança que eles fizeram. Portanto, dentro do exposto, e dentro do exposto do que conta no processo, voto para emitir resolução, a fim de homologar... Ah, por que homologar? É que a operação já foi feita, a empresa está sujeita às penalidades previstas a partir de fiscalização, aí me disseram que agora, como já está feita, a gente não tem mais que anuir nem autorizar, é homologar, e a SFF diz que o que foi feito está tudo ok, só que não pediu anuência, teria que ter pedido antes. Homologar a transferência de controle societário direto da transmissora de energia Sub-Brasil Limitada, detida atualmente pela ProCable, Energia e Telecomunicações, a Zegiang, Insigma e Unite, Ingeniero Company Limitada, para a CAGT. Determinar que a SFF realize fiscalização pontual na TSB, com visa confirmar se houve transferência de controle sem prévio anuente da ANEL, e sendo o caso, instalar o respectivo processo administrativo punitivo. É o voto. Em discussão? Em votação. Em voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a editora decidiu por emitir resolução homologatória, a fim de homologar a transferência de controle societário direto da transmissora de energia Sub-Brasil Limitada, para a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CGT, e determinar que a SFF realize fiscalização pontual na TSB, com vista confirmar se houve transferência de controle sem prévio anuente da ANEL, e que houve, né? É. Sendo o caso, instaure o respectivo processo administrativo punitivo. Próximo item. Próximo item. Próximo item.